Um, dois, três, já! Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Menina, menina Por causa de você Bate meu peito Baixo e um par de calado Por causa de um apaixonado Por você, Nina Menina, que não sabe quem eu sou Menina, que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Menina, menina Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra você parar de molhar O meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva Não molhe mais o meu amor assim Quero ver, sacundem, sacundem, sacundem Embora conga Don't be, don't be I go way your path Violino, violino, violino Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Quero ver o colado da galera Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Quero ver a capela agora Chove chuva Chove sem parar Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Chove sem parar Chove Chove sem temporarily Chove sem parar Chove sem parar Chove sem parar Chove sem parar